Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Instituições em defesa dos direitos das crianças se uniram em uma campanha para sensibilizar a sociedade sobre o tema. Quem tem mais detalhes é a repórter Carolina Chaves. O trabalho infantil em nossa sociedade precisa urgentemente ter um fim com brevidade. Esse é um dos materiais da campanha disponível nas redes sociais no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Órgãos de defesa dos direitos da criança e dos adolescentes intensificam a campanha e convocam a sociedade para tomar mais consciência sobre os prejuízos do trabalho precoce. O mote da campanha desse ano é proteger a infância e potencializar o futuro de crianças e adolescentes. Chega junto para acabar o trabalho infantil. É um chamado à sociedade, às instituições, aos governos, seja municipal, distrital, estadual e federal também, para se articularem a fim de unir esforços para fazer esse enfrentamento. Segundo dados do IBGE, em 2019, cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. A maioria para ajudar a família a manter o básico, comida e escola. Essa mulher que não quer se identificar tem seis filhos e está grávida do sétimo. Para sustentar a família, leva todo mundo para vender pipoca nas ruas de Brasília. Uma criança que quer uma humilhação, que é a que não passa muito. Tem gente que olha para a gente e fala, vou chamar a polícia, vou chamar a conselhação. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A falta de oportunidade e a desigualdade social são algumas das principais causas que levam a essas violações. A secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, Caterina Volkov, pede para que não se tolere o trabalho infantil e denuncie. Vendo uma situação de trabalho infantil, fazer a denúncia. E fazer uma denúncia qualificada. Fazer uma denúncia com o maior número de informações possíveis. Onde que a criança está, como ela estava vestida, se ela estava acompanhada, se era no cruzamento, se havia pessoas ali perto, adultas, que estavam vigiando, se foi numa oficina mecânica, se foi numa espécie de lixão, se foi fazendo uma indicância na porta de um supermercado, enfim. Ter, fazer a denúncia nos órgãos competentes. Proteger nossas crianças é responsabilidade. E é responsabilidade de todos nós, né? Bom, para a gente repercutir o assunto, eu converso ao vivo. Hoje, quem está no estúdio aqui com a gente é a titular da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes do MPT, o Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Vila Real. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Prazer é todo nosso nesse dia tão importante de reflexão, para a gente chamar a atenção da sociedade sobre esse tema, né? E não por acaso, doutora Ana veio com a camisa da campanha que remete a esse universo de Cordel, né? E mais uma mensagem aí. Afeto e Cuidado, né? E proteção ao futuro. A campanha mira no futuro, nessa conscientização, né? Por meio de uma parceria com o Braulio Besso, poeta, é aí tentando chamar a atenção para esse tema tão caro a toda a sociedade que requer a participação de todos os atores envolvidos, né, doutora Ana? Exato, Rafaela. Mas, na verdade, a gente mira o futuro, mas a gente mira o presente. Porque a infância é urgente. A criança não pode esperar. Então, o maior erro, o maior crime que nós podemos cometer é exatamente negligenciá-las, negligenciar uma infância. Pra alcançar um futuro melhor, de qualidade, a gente tem que mirar em ações pontuais hoje, né? E não podemos deixar que a criança perca o seu presente, que é uma... as vivências da infância não voltam mais, né? Então, o trabalho infantil, a gente costuma dizer, soa um pouco retórico, mas ele rouba a infância, né? Além de roubar a infância, ele pode até matar, porque tem aquele mito de trabalho não mata. Trabalho mata adulto, que dirá criança, que são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, que estão em formação. Acho que o mais importante é a gente tentar conscientizar a sociedade que criança e adolescente não é mini adulto. Eles são seres em formação e precisam, por isso, de proteção, cuidado e atenção especiais. E quais são os tipos de trabalho infantil? Porque a gente remete muito ao mito também, né? Associar os grandes centros, Rio e São Paulo, ou ao carvão ali, a criança que está no Norte e Nordeste, tem várias modalidades. São muitos, são em muitas atividades, na verdade, né? A gente fala que o núcleo recrudescido, ou seja, aquele núcleo que é mais difícil enfrentamento do trabalho infantil, está composto do trabalho infantil no tráfico de drogas, que é pouco falado, a exploração sexual de crianças e adolescentes, também que é um pouco invisibilizado pela sociedade, trabalho infantil doméstico, que se passa dentro da residência das pessoas e, por isso mesmo, é invisibilizado mesmo, né? O trabalho infantil nas ruas e o trabalho infantil no campo, na agropecuária, que também é outra forma comum. Mas existem oficinas mecânicas, né? Enfim, existem em diversas outras... Caravoaria, como você citou, em diversas outras atividades. E quais os principais gargalos para a gente poder avançar nessa questão? Porque é um problema muito complexo, nós sabemos, envolve várias instituições, mas quais os principais gargalos hoje? É, o trabalho infantil tem como causa principal a pobreza, né? Então, o desemprego, a precarização do trabalho, inclusive que a reforma trabalhista acentuou no nosso país. Então, enquanto a gente não promover trabalho decente para as famílias, né? Para as pessoas adultas das famílias, para que elas possam sustentar de forma adequada aquele núcleo familiar e manter crianças e adolescentes na escola, e também emprego, né? Fomentar o emprego, nós não vamos conseguir eliminar, erradicar o trabalho infantil. Eu gosto de usar essa palavra erradicar, que as pessoas perguntam assim, mas, Ana, você acredita na erradicação do trabalho infantil? Não é só que eu acredite. É possível e é um dever de todos nós. Então, assim, a gente tem problemas de políticas públicas, muitos municípios são negligentes com relação à política pública de prevenção em erradicação do trabalho infantil e, muitas vezes, a gente responsabiliza o município. Não é só, muitas vezes, ela fala assim, ah, você responsabiliza o explorador da criança ou adolescente, né? Às vezes, não tem um explorador. Às vezes, o trabalhador infantil, entre aspas, está ali de forma autônoma vendendo alguma coisa porque precisa ajudar na família, né? E não tem uma pessoa, assim, claramente, diretamente explorando, né? E o que a gente tem é o quê? Um município negligente em relação às políticas de enfrentamento do trabalho infantil. Então, a gente também responsabiliza esse município. E, claro, a visão da sociedade, né? A gente tem um problema aí de visão na sociedade brasileira, embora não reconheça, mas é uma sociedade classista, uma sociedade racista, porque o trabalho infantil no Brasil tem cor e endereço, né? Então, tem dados aí que 66% do IBGE, né? Da última pesquisa de 2019, que 66% do trabalho infantil é formado de crianças e adolescentes negros, pretos e pardos. Então, nós temos aí, lógico, que é um problema que está linkado, né? Ainda vinculado à forma de libertação dos escravizados do nosso país, que ficaram sem acesso a políticas públicas. E a gente sabe hoje que a população negra, ela é a mais atingida com todas as formas de violência no nosso país, todas as formas de violência, né? O trabalho infantil é uma delas, né? Então, é o que a gente tem que chamar a atenção da sociedade para que ela tire esse véu, né? Do racismo e do classismo e reconheça e aprenda e apreenda que a criança e adolescente são sujeitos de direitos, que todas as infâncias são iguais em direitos, que todas as infâncias têm que ser iguais no nosso país. É isso que está lá na Constituição Federal, né? O princípio da igualdade, da justiça social e em todos os documentos internacionais e dos documentos que o Brasil são signatários. Então, eu acho que sensibilizar a sociedade, conscientizar a sociedade é a tarefa mais difícil, porque sem essa conscientização, sequer temos controle social adequado, né? E aí todo mundo fala, ah, o que é importante? É denunciar? Claro, denunciar é muito importante, mas o controle social e o voto também é muito importante. Votar em pessoas, né? Em parlamentares, que seja no executivo, que tenha um compromisso com a pauta da infância, que não seja uma coisa, algo retórico, que realmente tenha um compromisso com a pauta da infância. Eu costumo dizer que esse vai ser, é uma das medidas mais eficazes, eficazes também, claro, aliado ao trabalho decente, a políticas públicas, no combate ao trabalho infantil. Doutora Ana Maria, para a gente finalizar, quais são os canais de denúncia? Quem nos acompanha, viu alguma situação ali e queira denunciar, quem procurar, o que fazer? Bom, nós temos o Disque 100, que é o canal de denúncia de violação de direitos humanos. Temos também a parte do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br, temos o Sistema IP do Ministério do Trabalho, temos também conselhos tutelares, promotorias da infância, juizados da infância, enfim, todos esses atores, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, também estão aptos a receber denúncias e impulsionar essas denúncias para os órgãos competentes. Denúncia importantíssima, porque a subnotificação é um gargalo também, né? Além de tudo isso que a gente já falou. Então, denunciem, fique aí o alerta. Doutora Ana, parabéns pelo trabalho que a senhora realiza à frente do MPT, ver o sucesso na campanha, que a gente consiga alcançar mais e mais brasileiros para a gente poder frear o avanço no combate ao trabalho infantil. Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. É um prazer estar aqui e para a sociedade deixo o recado, né? Junte-se a nós, né? Junte-se para acabar com o trabalho infantil, seja mais um que se alia nessa causa. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.